E um homem morre depois de levar choque em um poste de energia. A Revana Oliveira está no local e atualiza, agora para a gente, com as últimas informações, Revana Oliveira, Revana Oliveira sim ao vivo. Revana, já sabe o que aconteceu? Se era um curto-circuito, se tinha um fio desencapado, o que aconteceu à morte? Aí, boa noite para você. Oi, PH, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, vamos mostrar ali, aquele lá é o poste onde aconteceu esse acidente, né? O pessoal estava agora, inclusive, colocando ali um equipamento que mostra que ali o braço da luminária estava energizado. A gente observa ali a escada, o local onde esse técnico que faz manutenção em fibra ótica de internet estava trabalhando. Esse acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde e deixou aqui o pessoal da região bastante assustado, complicado, com a situação bastante complicada. Eu vou pedir para o Arley, que é da Polícia Técnico-Científica. O Arley, passa para cá, por gentileza, por favor, para ele estar acabando de fazer o trabalho aqui, junto com a equipe, para explicar o que a Polícia Técnico-Científica já apurou até o momento. Muito boa noite para você. Boa noite. O que a gente pode falar, então, a respeito desse caso? Realmente, o rapaz morreu por conta de um chão. É, nós recebemos uma requisição para vir aqui fazer essa perícia. A informação é de que o trabalhador estava fazendo um trabalho lá em cima, na escada, e sofreu uma descarga elétrica. Como é que funciona essa questão, Arley? Essas pessoas, elas precisam geralmente usar equipamentos de proteção, né, que não era o caso aqui, e essa fiação, ela fica bem abaixo dessa linha de onde se pode trabalhar com a internet? Isso, as normas, elas definem as posições dos cabos. E o cabeamento de comunicações, de telecomunicações, ele fica numa posição mais baixa. Teoricamente, é mais seguro, mas mesmo assim, ele tem que tomar todos os cuidados, ele tem que ter os cursos, né, ele tem que usar os equipamentos de proteção individual normalmente. Nesse caso aqui, já se observa que ele não usava nenhum equipamento de proteção. Ele estava usando o cinto, né, para proteger ele contra quedas, mas ele, a bota dele era uma botina comum, né, de uso comum, e realmente faltou esse equipamento. É, precisa-se realmente, para mexer com a eletricidade, ter total atenção. Por mais que a pessoa tenha experiência, qualquer deslize acaba sendo, resultando nesse tipo de fatalidade. Com certeza, a eletricidade é um caso sério. Um descuido, um mínimo descuido, pode ter um final fatal, igual aconteceu com esse trabalhador. E agora, o trabalho da polícia, vocês já estão finalizando? O que foi feito aqui? Isso, nós fizemos todo o levantamento, né, colhemos todos os vestígios, fizemos várias fotos, temos vídeos também, temos exames do local. Agora a gente retorna para o Instituto e continua os trabalhos até a gente poder emitir o laudo. Já dá para confirmar essa informação de que o local realmente estava energizado? É um pouco prematuro, até porque os exames estão em andamento, né? O meu colega está ali trabalhando, então eu não posso afirmar isso com certeza. Tá ótimo, muito obrigada pela participação, Arley, bom trabalho. Voltando aí, PH, falando das informações desse rapaz, ele tinha aproximadamente 40 anos, talvez um pouco mais que isso, né? Informações que alguns colegas de trabalho dele passaram, ele tinha cerca de 15 anos já de experiência, né, nesse trabalho, trabalhando com telecomunicações, né, principalmente instalação aí de dados relacionados à internet. Ele é de Minas Gerais, estava em Goiânia há cerca de dois anos e hoje ele estava fazendo um trabalho fora da empresa que ele costuma fazer serviço, seria uma espécie de bico. E aí aconteceu essa fatalidade. Eu não sei se o Isaiuto consegue pegar aí, mas segundo informações que nos passaram, lá em cima tem duas braçadeiras. A do meio ali, que é a mais clarinha delas, seria onde, quando ele arrochou ali no poste, segundo informações de quem estava aqui na hora do acidente, teria encostado, então teria arrebentado o fio que liga essa luminária. Foi aí que ele tomou o choque e, infelizmente, veio a óbito. Então, a gente observa agora o trabalho da Polícia Técnico-Científica, né, juntamente aqui com o pessoal da Equatorial, que está auxiliando nesse trabalho, realmente verificando se há energização nesse local. A gente observa ali que quando fica vermelho é realmente porque tem energia, a gente está observando isso agora. Ou seja, realmente um trabalho, como a gente viu agora há pouco, da Polícia Técnico-Científica, o perito falando, né, que ele estava com bota simples, né, exigia ali equipamentos de segurança, EPIs, né, para poder evitar esse tipo de coisa. PH.